E aí galera do YouTube, beleza? Vídeo rápido só pra mostrar pra vocês um violão que eu comprei Muito top Galera, é o seguinte Esse violão lag eu não vou aparecer não Porque o foco é ele Violão lag Tramontine Ele é um violão francês Beleza, galera? Se quiser conhecer mais dele aí Entra lá no site Vou deixar a descrição aí No site O endereço, né? Na descrição do vídeo Beleza, vou mostrar ele rapidinho Eu não vou falar a especificação não Se quiser você entra lá Então, mais aqui galera Top, bonito, 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 bonito Olha pra você ver Tem uma captação Shadow Muito Bom Shadow Beleza, galera? Olha pra você ver que acabamento fino, galera Esse violão Ele veio pra concorrer aí Com os violões top de linha Eu tô falando de Taylor Eu tô falando de Martin Foca aí, trem Virou as cãs da Josef Que aí, menina Beleza, olha pra você ver Olha que acabamento Olha que coisa linda Ele é feito O tampo dele, ó É mogno francês, galera Só pra vocês terem uma ideia Né? A escala Result Rose Rose Certo? Olha que você vê O acabamento aqui É top, galera Vou tocar um pouquinho aqui Mas eu não Sei tocar muito bem não Mas é Pra vocês terem uma ideia Do som desse cara Ah tá Um detalhe muito importante Esse cara aqui É É um violão novo no mercado A LAG tá entrando agora No mercado americano É Pra concorrer exatamente Com os violões top Tô falando de Taylor Tô falando de Martin Tô falando de Gibson Essa Essa série que eu tô com ele aqui É o T66 DCR Que é A primeira série Uma, digamos assim A série de entrada Da LAG Você tem que ver As outras séries Os top de linha Esse aqui não é top de linha Mas pra você ter uma ideia É O preço desse cara aqui É em média Tá saindo aí R$ 1.400 Se você quiser comprar Um cara desse Galera R$ 1.400 Você vai ver O som desse cara Se você também Tiver na dúvida aqui Talvez Como eu não sei Tocar muito bem Não vai sair aquele som Entra no YouTube aí Você já tá no YouTube Você tá me vendo Tá no YouTube Então galera Olha aí pra você Pesquisa aí Violão LAG Pra você ver Galera Como é que esse cara É foda Ou muito bom Vocês tem que ver Ele pro gado Cara Liga aí na caixa Faz um Dá uma reguladinha É uma regulagem Pouca coisa E vocês vão ver Que som que vocês tiram Com esse cara É muito top Então galera É o seguinte Quiser saber mais Entra aí Eu tô colocando o vídeo Aqui porque vocês É preciso conhecer Esse cara aqui É um cara Não muito caro Que vocês vão ter som De violão Profissional Som de violão Top de linha Entendeu galera Então Pesquisa aí sobre ele Eu conheci ele Por acaso Também não conhecia Vi o cara Anunciando Na minha página E eu falei assim Pô Tô querendo um violão Top de linha Um violão bom Será que esse violão É bom? Pelo menos Pelas fotos Parece ser bonito No que eu entrei Nos review Do youtube Que eu comecei a ver O que esse cara faz O som que esse cara tem Pô Foi paixão Ah Na primeira Na primeira assistida É Primeira assistida Galera Gostei demais O som dele é muito top Vocês tem que ver Pesquise aí direitinho Quando for comprar o violão Galera Não compra Não Não vou discriminar As marcas Que estão aí no mercado Não Mas Galera Dá uma pesquisada Nesse cara Que vocês vão gostar demais Sem mais delongas Só um somzinho de leve Aqui Pra vocês terem uma ideia Vamos lá Música 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 Galera, olha o tempo de release desse cara Que coisa louca, olha Sente só Olha o tempo, olha o tempo É bom ou não é? É bom ou não é, galera? Eu sei que vai ter gente que vai dar não gostei no vídeo Só porque eu não toquei direitinho, bonitinho Mas igual eu falei, eu ainda estou aprendendo violão Mas era só para vocês conhecerem Terem curiosidade de pesquisar aí na net Sobre esse cara, violão Certo, eu vou deixar a descrição do site Ele não Pelo menos eu não achei Revendedores ainda que tem Que está vendendo ele aqui no Brasil Alguns sites Alguns sites você encontra É vendendo, mas é meio difícil Porque como eu disse Ele está entrando no mercado americano agora Entendeu? Ele é francês Então ele não chegou aqui ainda No Brasil Eu não vou falar o nome de site Onde vocês vão achar Porque eu não vou fazer propaganda para ninguém Eu não ganho dinheiro com isso Mas vocês encontram Então pesquisa aí Violão Lug Lug Tramontine Esse aqui é o T66 DCE Mas vocês vão ver as outras séries Desses caras Vai pirar Porque é muito som Porrada de som mesmo, galera É muito som É muito som Galera, é muito som Muito som Ó Vai pegar Espero que você tenha gostado Se tiver gostado também Já sabe Então é isso aí Galera, fui Valeu Que você Would Viver Se Se Viver